Alexandre XRE300 Mais um vídeo aqui em Pium, Rio Grande do Norte Acompanha comigo este passeio Que susto, essa já quer uma lombada ali 70 Condomínio Não salve para o Juliano Stefano Cidadão de Natal, Rio Grande do Norte Daqui já dá para ver o Morro do Careca Não, em Ponta Negra Não, em Ponta Negra Chegamos aqui Acho que vou ter que fazer o retorno Lá na frente É a barreira do inferno Um foguete Deve fazer o balão aqui É a barreira do inferno Um foguete Um foguete Show de bola Só que pra ver mais coisa ali teria que pegar no sentido contrário Não tem um retorno aqui próximo É isso aí, vai ficar pra outra vez Mas ali já deu pra ver bastante coisa Já tá tarde, já são 13h40 Vou marcar pra outro dia, passar ali Fui